E olha, hoje Potirendaba está em festa, cidade completa 91 anos. E a repórter Melissa Alcântara está ao vivo acompanhando todas as comemorações desde o comecinho da manhã. Bom dia pra você, Mel. Como é que estão os trabalhos por aí? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Olha, alguns convidados ainda estão por aqui, mas como você disse, a festa começou logo cedinho e eles já participaram de uma missa em ação de graças pela cidade, já cantaram os parabéns. E eu ia até guardar um pedacinho de bolo pra você, só que ele estava tão gostoso que os 91 metros de bolo preparados acabaram, olha, rapidinho. Um dia de festa mesmo, não é, prefeito? Isso aí, um dia de festa pra população de Potirendaba, resgatando as nossas tradições. Há muitos anos não tinha esse bolo, não tinha essa comemoração. Então estão dando esse presente pro povo de Potirendaba. Muita gente fala em crise, em dificuldade dos municípios. É realmente um período difícil, mas não pode deixar a alegria de lado. É isso que o senhor pensa? Como é que é? Com certeza. Fizemos uma festa com pouco dinheiro, com consciência, realmente trabalhando em pró da nossa população. E o que a gente pode esperar? As comemorações, as atrações continuam durante a semana? O que vai acontecer? Sim, dando continuidade à comemoração do nosso aniversário, sexta-feira tem o show do Wetsy Woods, que abriram mão do cachê pra vir tocar em Potirendaba pra nossa população. E no sábado, um filho de Potirendaba, Alex Sandro, que vem comemorar 32 anos de carreira em nosso município, depois de 10 anos de deixar a nossa cidade. Eu tô muito feliz, a população tá muito feliz e é pra comemorar. Quer dizer, sexta-feira um showzão como esse, tudo de graça? Tudo de graça pra quem quiser vir, pra quem quiser prestigiar no nosso set de eventos. E prefeito, quais as maiores dificuldades enfrentadas aqui em Potirendaba, que o senhor enxerga, já tem um pouquinho aí, três meses de governo à frente da prefeitura, quais as maiores dificuldades? Nós pegamos uma frota muito sucateada, então estamos reformando essa frota, as nossas ambulâncias, compramos mais de 80 pneus, porque os pneus, os veículos estavam intransitáveis, vamos reformar as escolas, então assim, estamos começando vida nova, um novo governo, um novo futuro pra nossa cidade. Tá ok, muito obrigada, parabéns aí pelos 91 anos de Potirendaba, tá feito o convite então, casa grande. Vai ficar me devendo o bolo que você falou que tava muito gostoso, sabe que eu sou um viciado em açúcar, vem e fala isso comigo ao vivo. Obrigado, viu Mel, bom dia pra você.